Boa noite, Lena. Boa noite, convidados. E você de casa que está nos assistindo. Hoje eu vou falar sobre o programa do Sesc Arte e Cultura para Todos. Esse programa vai desenvolver diversas oficinas aqui em Porto Alegre, junto aos jovens internos da FASE. Essas oficinas vão tratar de cinema e também de literatura, e acontecem essa semana, até sexta-feira, durante toda essa semana, diversas atividades. O Rodrigo Castelhano é um dos ministrantes dessas oficinas. Ele que é diretor e também produtor de cinema, e ele trabalha as questões de desenvolvimento do senso crítico, desenvolvimento da autonomia, da cidadania com os jovens, tudo através do cinema. O próprio Rodrigo tem uma história de vida bastante ligada a essa questão do cinema. Ele que também veio da periferia, morou durante muito tempo na Vila Pinto, aqui em Porto Alegre, veio do interior do Paraná, e ele conta que o cinema foi um divisor de águas na vida dele, que ele passou a se desenvolver, passou a enxergar o mundo com outros olhos, tudo através do cinema. Ele retrata muito a questão da periferia na sua produção artística e cultural, e ele acredita que nas periferias não existem apenas a violência, mas também pode existir amor e muitos sentimentos e coisas boas. Ele comenta que na periferia não existem apenas os lixões, mas também as coisas positivas. Uma das produções dele se passa em Alvorada, e ele conta que em Alvorada, quando ele começou a filmar, as pessoas imaginavam que aquela produção, aquela obra que ele estava filmando, ia tratar da violência. E não, na verdade, o Rodrigo buscou nesse filme, justamente mostrar uma comédia, mostrar o lado humano das pessoas, e mostrar como é possível ter bom humor, levar a vida de forma descontraída. Então, sempre trazendo um outro viés. E agora, nessa oficina que ele vai ministrar, junto aos alunos internos da fase, ele busca trazer o cinema à realidade desses jovens, e mostrar como o cinema pode modificar a vida deles, e ele está acessível a uma produção que os jovens podem, com um simples celular hoje em dia, filmar e registrar cenas da sua vida, do seu cotidiano. E nessa oficina, os jovens vão retratar, vão ter a oportunidade de fazer um mini documentário, em que eles vão contar episódios e cenas da sua própria vida, trazer a sua trajetória de vida para dentro dessa oficina. Então, vai ser uma experiência, tanto teórica quanto prática, em que eles vão mostrar na prática como é possível produzir cinema, através do celular, e com esse conhecimento todo do Rodrigo, ele que se coloca em posição de igualdade em relação a esses jovens, que é trazer realmente essa questão do conhecimento todo para os jovens da fase. Tenho certeza, Helena, que vai ser uma bela atividade essa semana, aqui em Porto Alegre, que os jovens vão aproveitar muito, né? A gente vai continuar acompanhando. Tá certo. A programação da TV aqui vai acompanhar, o Jornal da TV também vai fazer matéria sobre isso, vai ser bem importante, acredito, eles vão se desenvolver bastante. Vamos ver um pouco mais das oficinas. Com certeza, Helena. Tá certo, Mariana. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. E agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos. E agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos. E agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos.